Nós estamos aqui com o Tenente Coronel Mendonça, que bem que poderia ser meu parente, mas não é, que tem as atualizações, as novidades desse caso. Eles estão trabalhando tanto na identificação e na captura dos ladrões de colares, como também nos ladrões de celulares. Boa tarde para o senhor, obrigada por falar conosco. Conta para a gente como é que está sendo esse trabalho, como é que está sendo a identificação. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, o comando do policiamento da capital, na pessoa do Coronel Câmara, sempre tem uma obrigação de fazer forças-tarefas atrás desse tipo de delito. E tão logo, divulgado na imprensa, é aquele vídeo que mostrou... Problema no sinal com a Jaqueline? Vamos esperar ali restabelecer o contato, mas a imagem é impressionante. O cara chega, esse de camisa azul, já leva a mão no pescoço da vítima, esse rapaz que está de camisa vermelha ali, e o outro já pega, puxa o cordão. Tudo planejado, tudo arquitetado ali pelos bandidos, hein, Jaque? Trabalhando 24 horas quase vocês, né? 24 horas em várias frentes de serviço ao mesmo tempo. Tanto que foram identificados cinco autores desse roubo aí na Corrente de Ouro, né? Sendo que o primeiro foi localizado no setor Novo Mundo, teve apoio do Serviço de Inteligência, Rotam, Graé e as unidades de área, como bem o 6º Batalhão e o 3º Batalhão. Junto com isso, também foi feita uma força-tarefa, assim, de localizar as pessoas que foram subtraídas. ...problema no sinal aí, porque é um sinal de internet, tá? É um sinal de internet aí, às vezes a gente perde a comunicação normal, programa ao vivo assim mesmo, mas você acompanha imagens desse segundo homem que foi preso. Agora ele fica ali, né? Mãozinha pra trás, cabeça baixa, mas olha só, a quantidade de cordões ali, relógios que foram recuperados pela polícia. Jaqueline, tive contato restabelecido? Posso voltar com a Jaqueline? Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a Jaqueline volta então pra falar mais aí desse assunto. Olha só, show lotado, né? Muita gente vai se divertir, muita gente que vai pra curtir, e aí os caras pegam celulares. Você viu agora há pouco, a Jaqueline inclusive conversou com o rapaz ali, que nem percebeu, o celular tava no bolso da causa, e nem percebeu quando o criminoso chegou ali e puxou o celular, só sentiu falta quando foi pegar o aparelho pra tirar uma foto. E aí, Jaque, contato restabelecido então, pode seguir com você aí. Mais um preso agora, né? Sim, foi preso então, dois indivíduos distintos, um com 80 celulares, oito com 34 celulares, bem como os três da corrente de ouro, e a polícia militar ainda continua em diligências atrás dos outros dois. Os escolares já são três presos? São três presos. Em um foi localizado com ele, com o mesmo vestimento utilizado no vídeo, quatro correntes de ouro, e em outra pessoa, quatro correntes de ouro, e quatro celulares, quatro relógios de luxo, né? Ainda não se tem notícia de vínculo com quem roubava colar, com quem roubava celulares? Essa relação ainda nós não temos, mas eu posso afirmar que esses indivíduos que faziam esse crime de furto de corrente, de roubo de corrente, já eram reincidentes, todas as pessoas novas, entre 20 e 22 anos, que já respondiam pelo mesmo crime de furto, roubo e associação criminosa. Então, vamos lá, vamos lá.